Beleza, a gente já aprendeu o container e a gente já aprendeu o text. Tem outro que é bem importante e bem útil. E eu já vou falar dele agora porque ele é matador. É o scaffold. Quem já programa sabe que quando essa palavra scaffold aparece num framework é porque vem uma boa mão na roda aí. E não é diferente em Flutter. Se você vier aqui, eu vou tirar isso tudo aqui e vou botar pra esse return aqui do build ele ser um scaffold, que é outro tipo de widget. O scaffold não tem nenhum parâmetro obrigatório, mas o que é que ele faz? Ele vai criar uma tela padrão pra você. Sabe aquela telinha padrão? Você já notou como os apps são bem parecidos entre si? Eles têm várias coisas padronizadas em geral. Alguma barrinha em cima, aquele botão ali no canto, aquele negócio que você arrasta pro lado e aparece o menu. Todas essas coisas são meio que um padrão. E foi pensado sim por quem desenvolveu o material, por exemplo. Então o scaffold já faz isso pra você. Vamos fazer aqui primeiro o body. O body é uma propriedade do scaffold que é onde vai ter tudo da tela. Onde a gente vai jogar, por exemplo, esse container que a gente acabou de criar. Vou colocar a vírgula aqui e vou salvar. Vê como a coisa já vai melhorar. Vê como isso tá se transformando. Primeiro, ele virou um container que só ocupa o espaço do texto, o que é ótimo. É bom que a gente tenha esse poder. Segundo, ele ficou com fundo branco porque agora o container está contido no scaffold. Então, pra eu transformar o fundo do scaffold, eu teria que mudar ele de alguma forma ali. Mas não é o caso pra agora. Outra coisa que o scaffold tem, por exemplo. Deixa eu botar aqui. A gente já aprendeu o scaffold. Vamos aprender outro. AppBar. Se eu vier aqui e escrever AppBar, é um parâmetro do scaffold. Eu posso passar uma AppBar pra ele. E aí configurar essa AppBar do jeito que eu quiser. Então, se eu vier aqui em AppBar e criar esse widget aclopado. Se alguém já programou aí com programação visual, vai ver como isso parece com programação visual. Eu acho Flutter muito parecido com programação visual. Porque você vai encaixando peças, entende? E aí, uma coisa encaixa na... É tudo widget. Mas uma coisa vai encaixando em um lugarzinho certo da outra. E a coisa vai saindo. Se eu salvar aqui, ó. Veja que ele já criou aquela tradicional barra aqui em cima, né? Aquela barrinha. E tem aqui embaixo. Deixa eu mudar essa cor do container pra ele ficar mais visível. Não confundir com a nossa barra. Pronto. Vê. Vê que massa. Isso daí já é outra coisa. A AppBar, cara. Você vai ver a documentação. Você vai aprender a usar ela. Mas ela tem várias coisas que eu poderia botar aqui. Por exemplo, no title que ela tem, eu posso botar um texto. E colocar, por exemplo, é... In App. Que é o nome do nosso app. Por enquanto. Você nota que várias AppBas, por exemplo, tem um íconezinho à esquerda. Que é o que chama aquele Drawer. A gente vai aprender Drawer numa aula mais pra frente. Mas é aquele menu que abre assim pro lado. Então, eu já poderia estar me adiantando aqui. Se eu vier em outra propriedade do AppBar chamada Leading. Eu posso botar aqui outro widget. A gente já pode anotar aqui. Que é o Icon. E ele é maravilhoso. Ele vem com vários ícones que você pode usar. O Icon, ele vai receber uma classe chamada Icons. Então, você chama o widget Icon e passa pra ele algum valor da classe Icons. Então, eu vou escrever aqui Icons. E aí, eu vou chamar aqui, por exemplo, o menu. Pode ver aqui que já tá aparecendo. O símbolo. Se eu for passando, tem um monte. Alguns não aparecem porque o meu Visual Studio Code tá meio bugado. Mas, em geral, o seu vai aparecer todos. Eu escolho aqui menu. Se eu salvar, ó. Ó, é como isso já tá virando um appzinho de verdade. Isso é maravilhoso, cara. Outra coisa que dá pra implementar ali no Scaffold que já vem pronto. É o nosso Floating Action Button. Floating Action Button. Isso é um padrão do Android. E é um padrão de várias aplicações, na real. Até o web, por exemplo. De ter um botão flutuante que fica aqui no cantinho inferior direito. Então, ao invés de você ter que fazer um botão. Fazer ele ter elevação. Botar sombra, não sei o que. Não. Quem já programou pra web sabe que o cara tem que fazer isso. Não. Aqui ele faz isso de graça pra você. Uma das propriedades do Scaffold é o Floating Action Button. E, é claro, já tem um widget pronto do Flutter. Chamado Floating Action Button. E, é claro, ele vai pedir algumas coisinhas assim. Por isso que ele tá verdinho. Quando tá verdinho é porque tem uma coisa que ela é requerida. Mas ela não vai dar um erro caso você não passe. Mas ela é requerida. Então, vamos passar já pra ele não ficar chorando aqui. São duas coisas que ele pede. Primeiro, o On Pressed. Um On Pressed é basicamente o que vai acontecer quando ele pressionar esse botão. Basicamente isso. O que é que acontece quando eu pressiono esse botão. Então, por enquanto eu não vou deixar com nada aqui vazio. Mas você passa uma função. Pode ver que esse símbolo aí que eu destaquei é o símbolo de uma função. Então você passa uma função pra isso. Você poderia passar uma função assim também. É... 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 Alguma coisa. Seria válido. Só que como essa função não existe. Mas... Normalmente se passa assim. E eu vou passar, é claro, o Child. Como eu disse, muitas tem Child. E eu vou botar um ícone aqui. Tá ficando ruim pra vocês verem, né? Deixa eu... Deixa eu tirar isso daqui e descer ele um pouquinho. Ele já apareceu ali, né? Se eu botar... É... Child. E botar o ícone. Icon. E passo algum ícone aqui. Tem muitos ícones nessa classe ícone, véi. Vou passar aqui, por exemplo... Vou escrever assim. Next. Olha, eu tenho esse navigation next. E ele já aparece um símbolo de next ali. Poderia ser, por exemplo, no exemplo que... Que veio, né? Add. E aí já tem um maisinho. Perfeitinho pra você com sombra, com tudo. Então, a gente já aprendeu... Veja, container. Que é pra conter, basicamente. Como se fosse uma div. Text. Pra mostrar um texto na tela. Scaffold. Pra fazer essa estrutura padrão, né? AppBar. Pra ter aquela app barzinha em cima. Icon. Pra gente mostrar um ícone. Floating Action Button. Pra ter o botãozinho ali embaixo. E, cara, por aí vai. Deixa eu ensinar outro aqui. Você que já programou pra web assim, puro. Sabe como é chato centralizar coisas, né? Aqui a gente tem uma coisa chamada Center. E aí você passa qualquer coisa como filho de Center. No caso, eu tô passando aquele container que a gente criou. E quando eu salvar isso aqui, ó. Responsível, cara. Lá no meio. Vai fazer isso com CSS, o inferno que é. Já ali no meio, bonitinho, cara. Isso é fanta... Isso é incrível. É por isso que Flutter é ágil. É... Agilidade é isso aí. Você não tem que ficar quebrando cabeça. Ficar repetindo coisa. É já ter muita coisa pronta pra você. Então, pra finalizar. Vamos fazer aquele exemplo. E veio que... Quando você cria um novo projeto. Ele vem... Que é conforme eu vou clicando ali. Ele vai mostrando... É... Ele vai incrementando o número. É isso que a gente vai precisar. Dentro desse... Dessa classe aqui. Eu vou criar um inteiro. Int. É... I. Igual a zero. Criei um inteiro, né? Beleza. O que que a gente precisa? A gente precisa de algo mostrando na tela. Esse I. O valor desse I. E a gente precisa que quando eu aperte aquele botão. Esse valor mude. Então, vamos resolver primeiro a coisa mostrando na tela. Em vez desse texto aqui. Eu posso simplesmente botar I. Só que I vai dar erro, né? Porque é um inteiro. E text precisa de um string. Então, eu boto I. To. String. A gente aprendeu isso em Dart. Se eu salvar aqui, ó. Já tá zero. Vamos dar uma melhorada. Deixa eu tirar essa cor. Não faz nenhum sentido. Deixa eu botar a cor do texto pra ser... Azul. Por que não? E vou aumentar a fonte. Deixa eu botar a font size pra ser... 72. Se você clicar Ctrl. E clicar em qualquer uma dessas coisas, cara. No container. No child. Num parâmetro. Numa classe. O que for. Se você clicar. Ele te leva direto pra documentação interna. Ou seja, pra... O código que foi escrito. E como aquilo funciona. Porque Flutter é código aberto, cara. Você pode ver o código. Então, você vê os comentários lá. É uma forma de chegar mais rápido ainda. Do que ir na documentação procurando navegador, por exemplo. E aqui, por exemplo. A minha curiosidade era... Qual é a fonte... Qual é o tamanho de fonte padrão? Se eu não botar nada, ele fica em que tamanho? Eu tenho a resposta aqui, ó. O padrão é 14. Então, eu tenho uma referência. Eu botei 72. É bem maior do que 14. Beleza. Eu já tô mostrando na tela. O que eu preciso é que quando eu aperto aquele botão... Ele incremente, né? Então, é isso aqui, ó. Eu não tô dizendo que o On Pressed é o que acontece quando eu aperto o Floating Action Button. Então, eu vou vir aqui e vou botar, né? E... Igual a I mais 1. É, infelizmente isso não vai funcionar. Não vai dar erro. Mas se eu clicar, ó. Nada acontece. Por quê? Por causa daquele negócio de estado. Que a gente falou e vai ter um vídeo só sobre isso. Que é, quando você tá trabalhando com o Flutter. É, você só muda coisas, né? Como eu falei, você só muda coisas na tela. Se você estiver usando o StatefulWidget. E pra fazer isso, não é só mudar uma variável que ele vai se atualizar. Você tem que usar um método especial chamado SetState. Que ele gera essa funçãozinha aí dentro. E tudo que você botar dentro, aí sim vai ser atualizado na tela. Então, se você quer fazer algo que vai atualizar na tela. Você tem que botar Enter esse SetState. Uma vez que eu salve. Ó, ele já mudou pra aquele número. Porque ele parou. Ele parou no 0 ali. Antes de eu definir o SetState. E aí, todas as vezes que eu clicava. Era como se tivesse chapado ali o 0. Mais nada. Quando eu digo que agora o I. Ele vai mudar conforme a tela atualiza. E agora, ele mostra o valor real de I. Que é 12. E se eu somar aqui, ó. 13. E se eu somar de novo, ó. 14, 15. E por aí vai. E aí, a gente consegue replicar. Então, vamos pra uma revisãozinha. Que eu sei que essa parte foi bem densa. Primeiro, a gente criou nosso projeto. A gente limpou aquilo tudo que a gente não precisava. Que era só do exemplo. A gente aprendeu que esse Material App. Como tudo em Flutter. É um widget que define a estrutura do nosso aplicativo. É nele que vai rodar. Onde as coisas começam, digamos assim. E aí, lá eu posso definir o Title. Que vai ser como se fosse o íconezinho. Acho que eu até consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Eu consigo definir o Title. Eu consigo definir qual vai ser a primeira tela que eu vou abrir. Que a gente definiu como Home Screen. Criou em outro arquivo. E eu tirei aquele banner chato, né? Se eu botar True aqui, ó. Ele aparece de novo. Debugzinho aqui. Nada a ver. Vamos tirar ele. Vou botar aqui como fosse. Show de bola? Aí. Eu vou até fechar esse arquivo pra mostrar aquilo de novo. Se você for em qualquer coisa. Pressionando Ctrl e clicar. Ele abre essa coisa. Inclusive coisas internas do Flutter. Então use muito isso. E aqui a gente aprendeu alguns widgets. Tem infinitos widgets. Você pode pesquisar aí. E a gente vai falar de vários aqui no Zap. O Container. Que basicamente contém algo. O Text. Que é pra mostrar algo na tela. O Scaffold. Que ele faz esse formato padrão de app já pra você. O App Bar. Que é aquela App Barzinha padrão. Que quase todos os apps tem. A Icon pra mostrar um ícone. Seja na tela. Seja na App Barzinha. Seja no Floating Action Button. Onde for. É como o Text. Ele mostra onde você botar. E o Floating Action Button. Que é justamente aquele botãozinho padrão. Que fica ali embaixo. E a gente deu uma função a ele. E cada um tem sua peculiaridade. Sempre encaixando uma coisa na outra. O Scaffold vai ser o pai de todo mundo. Você encaixa a App Barzinha lá. Você encaixa o Floating Action Button lá. E você encaixa o que você quiser. Ali no Body. Que vai ser o corpo. Da sua aplicação. Daquela tela. Eu esqueci até de botar aqui a Center. E Centraliza as coisas. É assim. Então é isso. Esse já foi um vídeo bem denso. Então tem muita coisa aí pra vocês irem testando. Testem bastante. E eu vou deixar um desafio pra vocês dessa vez. Eu quero que vocês comecem a pensar. Vocês vão olhar aí aplicativos que vocês usam. E vocês vão olhar a login screen desses aplicativos. Que normalmente é a primeira tela, né? Quando você não tá logado. Aparece aquela login screen. Que te pede pra te informar o e-mail, a senha. Ou pra se cadastrar. E aí eu quero que vocês façam isso. É claro. Não vai dar pra fazer com tudo que eu ensinei aqui. E isso é incrível, cara. Porque vai te obrigar a ir pesquisar as coisas. Então. Esse é o meu desafio pra vocês. Pesquisem. E tentem fazer do jeito que vocês conseguirem. Uma login screen. Com um botãozinho com tudo. Que vai ser... A gente vai falar exatamente sobre isso na próxima... No próximo vídeo. Então não deixem de fazer esse desafio. Façam lá. Como de costume, é claro. Tá aparecendo na tela dois cards. Esperando que você nunca pare de aprender. Na esquerda da tela. Você vê a playlist do Papo de Programador. E aqui à direita. Em cima de mim. Você vai pro nosso próximo vídeo. Onde a gente vai resolver esse desafio. Clica lá. Eu te vejo lá, tá?